E aí, trazendo hoje novamente o Mistera Legacy, então é isso aí que deixa aquele like, se inscreve aí e bora jogar. Eu tô perdido nesse game aqui na verdade, eu não sei pra onde ir não, eu sei que eu tenho duas missões aqui, que uma é fazer 10 Cooper, mas daí eu tenho que minerar Malakita, e a outra é fazer um chão de madeira. Esse chão de madeira aqui deve ser fácil de fazer, mas o resto aí vai ser complicado. Olha o urso ali brigando com outro bicho, será que isso aqui é Malakita? Olha, eu pego alguma coisa, carvão? Obsidiana, vamos continuar em busca da Malakita. Tô achando que eu vou morrer, mano. Minha vida ali tá nas piores, tô sem alimento. Vamos de base. Vamos aqui pra direita. Se tiver alguém que jogue esse game aí, tem o Discord do canal, é só entrar lá, que a gente pode estar jogando aí. E a borboleta vai me matar. Sai! Sai! Sai fora. Eu não sei como que eu não morri nesse jogo ainda. Eu tô perdidaço, velho. Sai fora. Eu não acho alimento. Eu achei uma escada, vou descer. Underground. Não, 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 desce de novo. Isso aqui é um labirinto, mano. O que que tem aqui? Peraí, lobão. Eita. Você caiu. Era level 5. Habilidoso em quest. Morto por um lobo. Nossa, eu voltei lá na primeira ilha. Com a impressão minha, acho que eu voltei sim. Na primeira ilha. Mas ainda eu tô level 5. Então eu posso sair daqui de novo. Eu vou meter o pé daqui. Vou em busca aí da tal da Malakita. Pra fazer uma obsidiana. Não, obsidiana não. Cooper. Cara querendo feedback no meio do... E tem uns caras, ele vou correr deles. Dessa vez eu vou pro lado esquerdo. Da outra vez eu fui pra cima. Daí eu cheguei naquela caverna lá. Battleground cemitério. Aqui não deve ter nada. É um cemitério só. Esqueleto e fantasma que tá tendo aí. Eles não me atacaram. Eles são bonzinhos. Eu vou ter que realmente tá explorando o jogo aí nesses próximos vídeos. Pra eu entender um pouco melhor dele. Conhecendo também o mapa. Tentando achar a maldita da... Malakita. Olha, tem esqueletos aí. Tem uns quebrados do rei. Eu não vou entrar aí. Eu perdi um pouco das minhas alminhas lá, ó. Tava com quase duzentas. O que que é isso aqui? Ninguém se lembra. O que é esse rosto? É, não dá pra entrar aqui. Eu acho que eu perdi uma machada ou não, não. Stony Axe com quatro de ataque. Sou muito noob. Nesse jogo aqui. Olha, sinceramente eu não acho que é aqui que eu vou encontrar. E a malakita, não. Eu não vou entrar nem ferrando. Eu vou morrer aí dentro. De novo, né? Peraí, peraí, esqueletão. Deixa eu passar aqui de boa. Eu achei que eles não atacavam. Se não atacassem eles, mas eles atacam sim. Eu tô convencido de que eu não vou achar essa pedra que eu preciso aqui nesse cemitério, não, viu? Eita, me cercaram. Peraí. Caramba. Mais uma vez morremos e perdemos mais daquelas alminhas lá. Vou comprar alguma coisa aqui logo antes que eu morra mais, velho. Aumenta a sua vida. Comprei duas vezes o que aumenta a vida. E vou mais uma vez atrás de encontrar essa pedra aí. Sai fora, Ratazana. Onde será que estão esses recursos que eu preciso? Bom, madeira eu já sei onde consegui. Bom, agora eu vou tentar ir... Será que não tá na caverna das cobras? Mas não aguento lá. Aqui pra cima tem uma área grande. Um monte de casas com itens dentro. Uns caras dormindo aqui. Cheio de espada, faca. Caramba, velho. Nossa, tem uma cobra de três cabeças ali. Ali tem um chifrudinho. Aqui tem muito ouro. Será que dá pra quebrar essas paredes? Uma galinha. Um rato. Casa vazia. Casa com o muro trincado. Um monte de itens. Tem uns caras que já manjam aí do jogo, né? Tô indo pro norte aqui, mas não acaba mais, velho. Eu nem lembro como que eu fui naquela área aquele dia. Onde tinha umas cavernas e tudo mais. Uma casa aqui. Bom, confesso que eu tô bem perdido no jogo. É, dei de cara com mais casas. Só fora, lobo. Mais uns caras dormindo. Porquinho. Tá escrito aqui. O sorvete esteve aqui. Ok. Bom, então é isso. Essa foi a gameplay de hoje. Não consegui encontrar nada. Mas então é isso. Valeu, falou e até mais.